É, na verdade, chegou a hora da nossa série sobre as Olimpíadas. A gente tá visitando várias cidades do interior do estado pra mostrar as marcas da imigração japonesa. E hoje a gente vai até o município de Pereira Barreto. Pereira Barreto, uma pequena cidade que até hoje carrega... Olha, mas nem parece que a gente tá no Brasil. Falando? Então nem parece, né, que essa cidade é no Brasil. Ela até hoje carrega as marcas da imigração nos nomes e também na arquitetura. Uma cidade pequena e imponente. Que é a casa do segundo maior canal artificial do mundo. E que faz questão de homenagear os imigrantes japoneses que chegaram aqui no começo do século passado. Essa é a Avenida Jonas Alves de Melo, em Pereira Barreto. O município foi formado pela própria imigração japonesa. Então foi decidido, né, nas principais avenidas da entrada da cidade, essa ornamentação. Lembrando bastante o Japão e o próprio bairro da Liberdade em São Paulo. E aqui, a herança da terra do sol nascente também tá no nome de ruas, de escolas e de monumentos como este, na Praça Central. A influência japonesa tá no DNA de muitos moradores e, claro, nos sobrenomes. É, como já deu pra notar, a cidade tem muitos descendentes orientais. Tem até um museu que conta a história dos japoneses que vieram pra cá pra colonizar a região e que também construíram essa ponte aí. Isso foi na década de 30 e foi então que surgiu o distrito de Novo Oriente, atual Pereira Barreto. A ponte acabou sendo submersa na década de 90 por causa da construção de uma hidrelétrica. Mesmo assim, a ligação da cidade com o Oriente permanece praticamente intacta. E aqui no museu, nós foram criados pra poder preservar essa tradição, essa cultura e poder passar pros nossos descendentes, né, pros filhos, né, que aqui foi colonizado por japoneses. Falando em tradição, essas bandejinhas são os chamados bentôs, uma marmita típica japonesa. Tudo isso é feito na cozinha da dona Shirley e já fazem parte da rotina de moradores da cidade. Hoje a gente tem sushis, né, de vários sabores, o inarizushi, o hot roll que é frito, o hot temaki, os obentôs de hot roll de caraguê e o tradicional queridinho de todos, né, que é o bentô mais completo que a gente tem. E não é só na cozinha. Os habitantes da cidade mantêm vivos os esportes da cultura oriental. Alguns olímpicos, como o judô. Minha avó, que veio do Japão, né, a gente tem uma influência forte, então desde os seis anos eu comecei no judô e graças ao judô eu tive uma boa disciplina em casa, na escola, um bom desenvolvimento e fez isso chegar onde eu cheguei até hoje. E gosto muito do judô, faz parte da minha vida. O beisebol também tem espaço por aqui. Comecei a jogar beisebol aí em Pereira Barreto quando eu tinha sete anos, esporte que foi apresentado pra mim através da colônia japonesa, muito influente aí da cidade. Tive a oportunidade de representar a seleção brasileira em várias oportunidades e destaco aqui os Jogos Pan-Americanos da Argentina em 1995 e do Canadá em 1999. O Vitor optou por um esporte bem diferente, o Kendo. Eu pratico Kendo desde meus seis anos de idade e é um esporte de luta, artes marciais japonesas e aquele que marca dois pontos primeiro é o que acaba levando a partida, né, que vence. Ele pode ser pontuado através do Shinai, que é a nossa espada. E essa cena, um oriental cuidando de uma árvore em miniatura. Vocês já viram isso em algum lugar, né? O mestre Miyagi daqui é o Yao Otakamura. Ele tem 86 anos e não cuida só de bonsais. São cerca de mil mudas. Quase 50 anos de serviço, né, divertimento assim, terapia do veio para não ficar doente. A gente mexendo isso, não pensa outras besteiras, né, só planta. Mais que marcas na arquitetura e na cultura da cidade, os descendentes de japoneses fizeram de Pereira Barreto um pedacinho do Oriente. E se depender dos moradores, a cultura oriental vai seguir preservada, com muito respeito e carinho. E na segunda-feira, a nossa viagem vai continuar. Nós vamos a Álvares Machado conhecer a cerimônia do Shokonsai. Será que eu falei certo? Às vezes, as palavras japonesas têm umas pegadinhas, né? É. Bentô. Eu sempre falei bento. Ahn? Toconsai. Ai, ai. Meu Deus do céu. Bom... Por favor, mandem uma hashtag se a gente falou errado. É, ajude a gente. Os japoneses... Não é? Não é? Mas a gente tem aqui a Thaís, o irmão dela que mora lá no Japão e ela sempre dá os tóxicos. Às vezes eu consigo, nem sempre. Mas essa cerimônia eles fazem todos os anos, então é uma coisa muito legal. Beleza.